Um dia muito triste para a família, para os fãs de uma das maiores modelos da história, Gisele Bittin. Faleceu nesse domingo 28 aos 75 anos de idade, Vânia Noneachi, mãe de Gisele Bittin. A matriarca estava internada no Hospital Moinho de Vento, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, para tratamento de um câncer. Discreta nas redes sociais, Vânia era casada com Valdir Butchin, com quem teve seis filhas. Gisele, Patrícia, Rafaela, Raquel, Graziella e Gabriela. O velório está previsto para acontecer nesta segunda-feira 29 em Porto Alegre. Em 2020, Noneachi participou de um comercial de Dia das Mães ao lado da Supermodelo para uma marca de cosméticos importadas. E falou sobre a educação que deu a Gisele. Eu sabia a filha que tinha criado. Confiei muito e sempre acreditei em ti. Esperei que valores que você tinha aprendido levariam você por onde quer que você andasse, lembrou ela. Vânia completou. Eu creio que a maior beleza vem do interior. A gente precisa cuidar do seu ser para espelhar as coisas boas. E tu faz isso. É uma ótima pessoa, um ótimo exemplo. Vânia Noneachi atuou em boa parte da vida no Banco do Brasil, de onde estava aposentada. Até o momento, a filha mais famosa, Gisele Bittin, não se pronunciou sobre o assunto.